E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Osorio Anime, eu sou Wesley e aqui nesse canal falamos sobre animes, mangás e às vezes games. E hoje vamos conversar sobre Higurashi 2020 Episódio 18. Caso você seja novo aqui, saiba que todos os episódios de Higurashi foram revisados aqui no canal. Então se você gostar do conteúdo, deixe o like, comente sobre o que você achou do vídeo, do episódio, complemente a informação e se possível também pode discordar que é sempre muito bem-vindo. Então vamos lá, porque esse episódio foi bem interessante. Esse episódio 18, ele foi bem importante, eu não esperava, mas se for olhar pelo que estava acontecendo, ele foi bem óbvio, né? Por quê? No episódio 17 teve a revelação da Satoko, que é uma coisa importante, então daquilo para a conclusão do anime era pouca coisa. Então o que eles fizeram, voltaram no tempo para contar com a Satoko chegou até onde ela chegou, né? E isso é muito importante, né? Por quê? Você precisa de ter um contexto, né? Para que a situação tenha um peso. E isso eu achei legal, né? Então o episódio começa lá no final do antigo anime, quando eles conseguem vencer a Takano, né? Quando a Takano vai ser presa e tudo. E eu realmente não sei se o que foi mostrado aqui foi o final real da primeira temporada, né? Porque eu realmente não lembro com todos os detalhes. Mas eu creio que sim, né? Que é quando a Takano, ela é detida pela polícia e o Tomitake acaba intervindo nisso, né? Para que ela possa ter uma vida diferente, para que ela possa se redimir, né? Ele até usa uma desculpa falando que ele vai cuidar dela, porque talvez ela esteja com a síndrome, né? Aquilo tudo foi um malabarismo que ele fez para que ele possa resolver a situação dela pessoalmente, né? Já que ele estava apaixonado por ela. E muitas pessoas que não viram a versão antiga, devem até ter se assustado Quando eles perceberam que a Hanyu estava ali junto com a Arika, com a Arena e com todos os outros, né? Depois disso se passam alguns anos, se eu não me engano, dois anos E você tem ali a Arika e a Satoko indo para a escola. É bem legal a gente ver elas um pouco já crescidas, né? A Satoko com um novo visual de cabelo e é bem interessante. E você vê que a Satoko está um pouco incomodada com a Arika, né? Porque a Arika tem dormido tarde, tem feito coisas que a Satoko não está entendendo, né? E a Satoko fica um pouco incomodada e você começa a perceber que ela percebe que a Arika está se afastando um pouco. E quando ela chega na escola, nós percebemos algo importante. A Mion não está mais na escola. Ela se formou e foi para uma outra escola. Então está lá o Kate, a Arika, a Arena e a Satoko, né? Os quatro no grupo. E agora quem controla, quem manda no grupo de brincadeira, né? Escrição do grupo agora. Mas quem manda no grupo é o Kate com a Arena, né? E é engraçado que a Satoko sente muita dificuldade em mudanças, né? Porque quando o Kate e a Arena assumem o grupo, várias pessoas começam a querer participar das encanas, das brincadeiras. E o Kate, vendo isso, ele começa a limitar um pouco as coisas. Sem trapaça, sem jogo sujo. E a Satoko tem muita dificuldade de lidar com essas mudanças, né? Ela é uma pessoa que gosta do que ela já tem, né? E isso é interessante. Porque você vê que é uma coisa que já é dela. Outra coisa que é importante a gente começar a perceber é de como que a Arika começa, pouco a pouco, a se afastar até mesmo do clube, né? Depois tem uma parte que é importante, onde a Arika vai junto com a Satoko no Iren, né? Porque a Satoko tomava várias injeções pra controlar a síndrome, pra curar a síndrome. E ele chega à conclusão que a Satoko está finalmente curada, né? Mas a Arika fica bem incomodada com isso porque ela fala, olha, você tinha dito que a síndrome podia ser controlada, mas não curada. Mas alguma coisa aconteceu que a Satoko e o restante da cidade começou a somente ser curado, né? E aí a Arika fala algo como se a Oyashiro Samako, né? Tivesse perdoado a cidade. Eu não sei, essa parte eu realmente não entendi. Se foi uma coisa mística ou foi uma coisa só de ocasião mesmo, sabe? E se vocês souberem, por favor, deixem aí nos comentários. Depois tem uma parte que é bem importante, onde a Arika vai até a casa da Sonozaki, da velha Sonozaki, junto com o prefeito, né? Eles começam a conversar e a Arika pega um favor pra eles, né? Só que na hora não mostra qual favor que é, né? Mas você vê que parece ser algo bem sério e bem importante e eles acabam concordando. Então chega no dia do festival, a Arika vai lá, faz a sua apresentação e depois o prefeito, junto com a velha Sonozaki, eles entram no palco, né? Pra falar uma coisa. Primeiro, pra acabar com a guerra da represa. Falar que não precisa existir mais isso, que isso tem que acabar. E outra coisa, eles revelam que a maldição de Oyashiro Sama é falsa. Por quê? Oyashiro Sama quer proteger os cidadãos dinamizados. Ele não quer punir ninguém, não quer nada disso, sabe? Ele só quer cuidar das pessoas. Então, não é pra punir pessoas que vêm de outra cidade, pessoas que fazem qualquer outra coisa. Não. Isso é apenas uma desculpa, né? E por que eles fizeram isso? Pra proteger a nova geração de crianças. Por quê? Muitas pessoas já perderam parentes, já sofreram com essa falsa maldição. E eles só querem acabar com esse círculo vicioso, né? Por quê? A guerra da barragem, muitas pessoas sofrem. A própria Satoke sofreu muito por causa disso. Então, eles põem o fim nisso. É como se estivessem, sei lá, abrindo as portas pra todo mundo, sabe? Pra quem quiser sair da cidade, pra quem quiser entrar, sabe? Você está livre. Você não vai ser maldiçoado por sair de Hinamizawa. E aí, fica o meu questionamento. A Rika, ela fez isso por todos ou ela fez isso apenas por ela, né? Porque a gente já sabe que a Rika quer ir embora. E no dia seguinte ao festival, a Rika vai até a Satoke e chama ela pra fazer compras em um local diferente, né? Elas vão até uma biblioteca e a Rika começa a olhar uns livros, né? E pega um livro de vestibular e mostra pra Satoke e fala que o sonho dela é que ela e a Satoke vão para uma outra escola, uma outra cidade juntas, sabe? E aí, termina o episódio. Olha, eu fiquei surpreendido pelo que aconteceu, mas era o óbvio, né? Você tem aqui toda uma história que precisa ser explicada do porquê a Satoke ficou assim. E quando você vai contextualizando como a Satoke lida com mudanças, sabe? Perdeu a Mion, agora vai perder a Rika, sabe? Como ela vai lidando com tudo isso, dá mais peso para as ações dela. E isso é importante. Esse episódio foi bem tranquilinho, assim. Não teve nada, assim, de sangue, de morte e tudo. Foi um episódio legal. Eu gosto quando mostro a interação deles na escola, sabe? É bem gostosinho, é bem divertido mesmo, sabe? E é bem legal ver a Rika se esforçando para sair da cidade, sabe? Para ampliar os seus horizontes. Porque ela realmente viveu muitos anos em um loop em Hinamizawa. Ela provavelmente está cansada de viver ali e quer viver uma vida diferente, né? Eu quero só ver como vai ser a reação do Kate e da Arena. Eu acho que eles vão ficar mais de boa, até porque eles são mais tranquilos do que a Satoko, né? A Satoko, ela é muito dependente da Rika. E eu não sei o que vai acontecer, né? Por quê? Pode ser que a Satoko não queira ir, né? Ou pode ser que a Satoko simplesmente não passe no vestibular, né? Que eu acho que seria até interessante, né? Porque criaria ali um dilema da Rika. Devo ir? Devo ficar? O que eu devo fazer, né? Isso também seria interessante. Mas o episódio em si mesmo foi muito tranquilo, né? Não tem tanta coisa para comentar, porque o que aconteceu foi mais suave, foi mais interação, sabe? Não teve nada muito drástico acontecendo. Então, caso tenha gostado do vídeo, eu peço que deixe like, comente, compartilhe. E olha, duas quinta-feiras seguidas, hein? Será que vamos ter a terceira? Então até a próxima, valeu e fui! Tchau!